Olá pessoal me chamo Pedro Emanuel e hoje maneira simples e rápida vou ensinar vocês a como clonar o aplicativo do Tik Tok Lite então como que eu vou fazer esse processo primeira coisa eu vou te deixar o link desse aplicativo na descrição do vídeo onde você consegue baixar o apk e instalar aí no seu telefone feita essa instalação como que eu vou acessar esse link a sessão do link eu vou estar deixando esse link lá na descrição do vídeo até mesmo nos comentários onde você vai acessar e vai nessa parte apk aqui ó que tá em verde onde a gente baixa esse novo clonador ele é japonês então você não vai conseguir entender quase nada aqui vamos fazer o download dele agora e instalação assim que finalizado lembrando pessoal que esse processo aqui basicamente você vai clonar o aplicativo do Tik Tok criar uma nova conta e colocar o seu código de ativação assim você consegue ganhar dinheiro só com esses aplicativos novos que você vai clonando Beleza vamos fazer a instalação do aplicativo e feita instalação né vamos aguardar até finalize na verdade né feito a verificação já posso abrir o aplicativo vamos lá no aplicativo que vai clonar então o aplicativo do Tik Tok do Tik Tok vamos aqui em Open Ok e ele pede permissão para acessar as mídias vamos dar permissão vou na opção aqui agora no mais em aqui embaixo em ADD e vamos buscar o aplicativo do Tik Tok para fazer a gente fazer essa colunagem vamos buscar Tik Tok aqui embaixo Tik Tok Lite adicionar né ADD fez instalação ele pede para a gente configurar aqui ó e permitia fontes desconhecidas e vamos fazer a instalação agora do Tik Tok ok pessoal feito instalação do novo Tik Tok você pode ver que ele vai ter um um ícone totalmente diferente ó vamos abrir agora e feita a execução do Tik Tok padrão a gente vai voltar lá no nosso Tik Tok vamos pegar o nosso código para tá compartilhando para esse novo tá que a gente acabou de criar deixa eu pegar meu código aqui que é novo eu crio uma conta nova né para a gente tá compartilhando agora eu vou mandar um convite né vamos copiar o nosso código eu posso fechar o Tik Tok padrão eu posso vir aqui no Tik Tok Lite que a gente acabou de clonar vamos usar uma conta né de e-mail vamos colocar uma data de de nascimento lembrando tem que ser maior de 18 horas né e avançar vamos através de um e-mail preencher qualquer e-mail aqui ó avulso tá Gmail e avançar vamos definir agora uma senha para a gente tá acessando o aplicativo lembrando que você não é obrigado a lembrar dessa senha você só vai fazer ela para você vincular o seu código e depois você pode apagar para criar uma nova tá uma nova conta vamos definir aqui uma senha aqui vamos acessar agora e vamos fazer a verificação né Ok digita o nome da sua conta vamos criar novo verificada vamos criar conta já temos disponíveis aqui para a gente tá fazendo a vinculação do nosso código vamos aqui na moedinha vamos colocar o nosso código de convite tá para a gente ganhar os pontos vou colar aqui dentro e vou confirmar deu erro de internet pessoal a gente faz o que fecha o aplicativo fecha tudo espera em torno de 20 minutinhos e tenta acessar novamente e colocar o código tá que acabamos de criar conta ele não realmente não vai deixar a gente vincular vamos aguardar em torno de 20 minutinhos e vamos preencher novamente o nosso código dentro do Tik Tok Light acabamos de clonar aqui dentro e esse é o processo tá você clona o aplicativo coloca o seu código apaga o aplicativo clona de novo e assim você vai gerando vários acessos aí beleza qualquer dúvida é só deixar nos comentários que ajuda a todos beleza e até o próximo vídeo pessoal e até o próximo vídeo